Opa! Cabeça do FIFA chegando! Trazendo pra vocês as trocas aqui, cara, que a gente vai precisar fazer nessa semana. A gente tem os desafios, vai liberar amanhã de novo, tá, manos? Faltam 25 horas aqui, agora é de tarde segunda-feira. Na terça-feira libera e nós vamos querer fazer essas trocas, né? Então a gente vai precisar dos requisitos, das cartas, quais cartas a gente vai fazer. Se você já fez, ok? Tem muita gente que ainda me pergunta aí sobre isso, qual cartinha eu uso, quanto vai gastar. E eu vou dizer pra vocês nesse vídeo aí, tá, manos? A gente vai gastar aqui no Ginola, cara, só pra você ter base. Primeiro eu vou falar de primeira pra você, o Ginola tá custando R$29.680,00, cara. Quais as cartinhas que a gente precisa pra fazer o Ginola? Isso que eu vou mostrar pra vocês aqui agora no mercado, tá? A gente precisa então ter 5 cartinhas R$97,00, R$7,93,00, R$15,90,00 a mais, mais 10 cartinhas R$87,00 a mais, da liga dele, tá? Então vamos aqui, cara, eu deixei separado aqui e outro a gente vai colocar a liga. Essas são as cartinhas que você vai estar usando pro Ginola, tá, manos? Então a gente tem aqui os R$97,00 mais o TAT e o Tolisso, foi os mais em conta que eu achei, tá? Aqui a gente tem o Vitinha e o Léo Jardim como, né? Ó, eles estão R$950.000 cada, tá? São as cartinhas, três cartinhas que a gente vai usar R$93,00, que são sete cartinhas R$93,00, tá? Então R$97,00 aqui a gente precisa de R$5,00, certo? R$90,00 mais, galera, foi esses três aqui que eu achei, Traorei, Gradite e Omelin, que eu achei os mais em conta e os que mais tem opção por R$570,00 moedas cada, tá? Aqui a gente tem também, cara, a gente vai precisar de heróis do tempo, tá? Esses heróis aqui, pode ser qualquer um, cara, a gente vai precisar de R$10,00, R$87,00 mais. Porém, os R$87,00 mais que eu achei mais em conta são esses aqui, R$190,00, tá? Esse aqui vai servir pra qualquer tipo de carta que você vai fazer a troca, esses R$87,00 mais, tá? Não precisa ser francês, tá? E aqui, galera, a gente vai ter também o Bamba, tá? Por R$104,00 moedas, que é o jogador R$80,00 a mais, a gente vai precisar de R$10,00. Então, pra fazer o Ginola, tá custando R$29,00680,000 coins, tá? Essas são as cartinhas que eu te indico a fazer, tá? Beleza, manos. Agora, cara, pra fazer, por exemplo, o Joko, é Liga, Premier League, certo? A gente, pra fazer o Joko, cara, essas são as cartinhas, tá? Deixei ali o Eduard, que é um dos que mais tem, tá? Ele tá custando ali R$1.710.000 coins, tá? São cinco, cara, são cinco cartinhas dele, cinco cartinhas do Eduard. R$93,00 tem o Ming's, R$950.000 coins, tá? Ele precisa de sete cartinhas pra fazer, galera. R$15,90 a mais a gente vai precisar pra fazer. E quais eu deixei aqui, cara? Aqui o Kane e o Kantê, tá, mano? As R$380.000 moedas cada, tá? Então, são, né, 15 desse aí. Mais R$10.87,00 que se enquadra aqui, cara, no R$87,00 mais. Não precisa ser da Liga, tá? Então, a gente tira aqui, por exemplo, e coloca o R$87,00 mais aqui até R$89,00. Vamos ver qual a gente tem de opção ali. As mesmas de antes, tá? Aqui não precisa ser da Liga, tá, manos? Em questão. Então, você pode ter o AB de Pelé, o Ginola, o Collar, qualquer Liga. Nessa questão aí, tá? Dos R$87,00 mais. E, cara, mais 20 heróis gera R$85,00, galera. Que são... Aí, realmente, a gente precisa ter essas cartinhas aqui. Vamos botar aqui R$87,00 a R$85,00, tá? Os heróis que a gente precisa ali. Carre, o Riken ou o Dempsey. Independente também, né? Eles estão custando R$152.000 coins cada, tá? São essas opções que eu dou pra vocês. A gente tem bastante opção no mercado pra comprar. R$152.000 moedas, tá custando essas aí, tá? E mais R$10,00 da PL, tá, manos? Os R$80,00 a mais da PL que eu botei aqui, cara, liga. A gente vai botar aqui, então. Liga PL. São... Claro, o McTominay tá custando também R$104.000 moedas, tá, manos? Então, essas são as cartinhas que você vai usar na troca, galera. Pra fazer o Joe Cole, hoje, tá custando R$26.830.000 moedas, tá? Nessas cartinhas que eu trouxe pra você. Ver se vale a pena. Se você vai... É bom que você já tem algumas cartas também, né? Pensa bem pra você se vale a pena aí. Vamos, então, agora, cara, pro Jorge Campos. Que eu bati uma dúvida lá. Até bati um papo com o TAC lá pra ter uma... Tirar a dúvida, né, cara? Pra ver qual cartinha a gente precisava pra fazer a lenda Jorge Campos, né, cara? Aqui é essa fera aqui, ó. Jorge Campos. Goleiro 104. Não sei se você vai fazer, mas ele tá custando muito caro pra fazer, galera. Ele é o que tá custando mais caro, tá? E o preço dele tá R$26.025.000.000. Tem gente querendo comprar. Pra fazer ele tá caro, mano. Isso tá muito caro. Vamos lá ver quanto a gente vai gastar pra fazer o Jorge Campos. O filtro, a liga, vai ser MLS, mano, tá? A gente vai usar MLS e também alguns não vai ser necessário. Por exemplo, olha só. Não vai ser necessário ali, cara. Não vai ter requisito, vamos dizer. Os 80 a mais que a gente precisa pro Jorge Campos são 10, tá? Tem esse aqui, o Pozuelo e o Martínez, tá? Eu achei aqui, cara. Então, achei também. 97 pode ser qualquer um, cara. O requisito pro Jorge Campos é 97. Pode ser qualquer um, mano, tá? Então, você vai usar qualquer um. Não precisa ter liga aqui pra usar, fazer o Jorge Campos. Pode ser qualquer um deles, tá? Não tem liga. É uma liga, vamos dizer, invariável, vamos dizer. Você pode usar qualquer liga pra fazer o Jorge Campos. Pode usar o Eduardo. Pode usar o Getz tá mais caro. O Tolisso. O TAT. Qualquer um 97 que você tiver no seu inventário, você pode usar pra fazer o Jorge Campos. Não precisa ser MLS, tá? Mesma coisa acontece com o 93, cara. Os 93 também pode ser qualquer um, tá? Os 93 tá custando 950 mil cada. E os 97, 1 milhão e 710 cada, tá? Então, pra fazer o Campos, não precisa liga específica nos 97 e nos 93, tá? Beleza, falar disso daí, cara. A gente tem aqui, cara, na minha observação que eu deixei listado pra nós, pro Jorge Campos, a gente tem aqui jogador de liga, né? MLS, tá? A gente tem o Tuiloma 92, que é a cartinha 90 mais que você precisa aí. Tá custando 760 mil moedas, tá, mano? Ele tem... Você tem que comprar 15 dele, tá? Por que que eu botei ele? Porque ele tem variedade aqui. Tem mais de 999. Vai ser fácil pra você comprar também. Avalie o preço de alguma outra aí, se você acha necessário, tá? Beleza, galera. Então, a gente precisa de 1087, que é aquela questão que a gente já falou ali, tá? Que não precisa ter liga nos 87, né? E vai ser aqui, cara, as cartinhas do... 87 mais, galera, vai ser esses aqui, cara. A B de Pelé, Ginola e Coller, tá? Esses três aqui você pode usar à vontade em qualquer liga. Como eu falei, qualquer troca você pode usar esses aqui. São os mais baratinhos mesmo, 190, tá? Você vai estar pagando neles aí. Aconselho a usar esses aqui, tá? Pode comprar aí pra fazer qualquer jogador da troca do 104, tá? Beleza, galera. Esse aí é o Jorge Campos. Ele tá custando 32 milhões, tá? 630 mil moedas pra fazer a troca dele. Então, ele é o mais caro realmente, né? De todas as trocas aí, cara. Jorge Campos, muito caro aí, cara. A gente tem aqui o Carril, tá, manos? O Carril. Qual é o Carril? É o MC, cara. Você gostou do Carril aí, manos? Diz pra mim aí o que você achou dele. Eu achei bom a carta, tá? Porém, ele tem 3 de drible, cara. Isso ali prejudica um pouquinho a carta, cara. Entendeu? Muita gente não gosta dessa questão, tá? E realmente, é uma carta muito boa. Tem 4 de perna ruim. Se você se adapta aí com, né, 3 de drible, ok. Pois a carta tá muito boa. Eu ganharia ger no time até se eu colocasse ele. Porém, não coloquei por isso, tá? Fica a seu critério aí, escolher ou não essa carta. Porém, pra fazer o Carril, é os mesmos requisitos do Joe Cole, né, manos? A gente vai precisar aqui de jogadores da Liga Premier League, que são esses aqui, galera, tá? Eu botei na nossa opção aqui. 97, você precisa, então, 5,97, 7,93, tá? Você também precisa ali de 15,90 mais, que são esses, tá? McTominay ali são os 80 mais, você precisa de 10. E mais aqueles 10, 87 mais lá dos heróis, que são a B de Pelé, né, e tudo mais que eu falei ali. E os heróis 85 também, que eu já tinha colocado aqui pra nós, tá? E são essas lendas aqui. Dempsey, Ricken e Carril aqui. Você usa esses 85 por 152 mil moedas pra qualquer uma troca que você fizer. Esse aqui vale, tá? Beleza, galera. A gente tem, então, o zagueiro alemão Coller, né, manos? Quanto tá pra fazer o Coller, cabeça? O Coller, a gente precisa... Perdão, galera. O Carril ali tá custando 26,830,000 moedas também, que é o mesmo preço do Joe Cole, né? Mesmo preço igual, porque os dois são da mesma liga, então é o mesmo requisito, tá? O Coller, galera, quanto tá custando, cabeça? O Coller é um pouquinho mais caro que o Joe Cole e ele tá... Você vai precisar aqui da liga, boom, desliga, certo? Ele é boom, desliga. E você vai ter essas opções aqui. Vou explicar pra vocês umas coisas aqui bem interessantes. Não pula, não perde essa parte que é bem interessante pra vocês. Galera, a gente precisa de R$5,97, tá? A gente tem o 2H aqui. Não tá fácil, tá? Você pode tá comprando ele aqui, galera, tá? Você pode tá comprando aqui. Vou botar aqui, vamos ver, R$1,810,000. Vamos botar aqui, vamos ver se a gente consegue comprar até o fim do vídeo, tá? Vamos ver aqui. Porém, cara, a gente tem o Getz ali, tá? R$1,900,000, tá? O Getz a gente consegue comprar fácil, tá? Vamos ver esse aqui. R$1,700,00. Esse aqui não. Olha só, o 2H, por exemplo, cara, você coloca aqui R$1,850,00, põe R$1,820,00, põe. Beleza. Vou comprar um. Vamos ver se a gente consegue comprar ele até o fim, tá? Mesmo que não tenha pra comprar ali, pode ser que a gente consiga comprar, entendeu? Às vezes essa cartinha a gente consegue. Aí você vai tá conseguindo poupar aí 90 mil moedas, tá? Como é bastante, cara, são 5, né, que a gente precisa. São 450 mil coins. Isso faz diferença aí. A gente sabe que faz. Então, se você tem pressa e não tá nem aí pra isso, você pode tá comprando aqui 5 Mario Gets por R$1,910,00, tá? Ó, já comprei, entendeu? Viu só? Consegui comprar a lenda lá. Viu só como eu falei pra vocês? Olha lá, ó, R$1,820,00, foi rapidinho. Não pulei vídeo, não editei nada. Então, já poupei moedas aí. Às vezes a gente olha ali e não dá certo. É um macetezinho aí, se você não tá ligado, vale a pena, tá? Então, quer dizer que alguém colocou e eu comprei, tá? O Mario Gets ali, então, se você não tem, né? Às vezes não compra tão rápido. Hoje comprou muito rápido. Mas o Mario Gets tá aí como uma boa opção pra você comprar, tá? Só que vai sair um pouco mais caro. Esse meio milhão a mais aí, às vezes, faz diferença. Beleza. A gente tem o Gets aí, são 5. São 7,93 que tem o Torre. Deixei ele aqui porque é o mais em conta e tem muita opção. É o que vale a pena mesmo. A gente tem 15,90 a mais que a gente precisa. Tem o Lozac aqui e o Neuer, tá? Qualquer um deles aí tá de boa pra você comprar. 380 e aqui também 380. Qualquer um desses aqui você vai usar na troca aí do Collar, tá, mano? E depois a gente tem 10,87 qualquer, tá? E é sem liga. Como eu falei pra vocês, 87 aqui até 89, né? Vamos por aqui. Que são os mais em conta e são essas lendas aí, cara. Sem liga nenhum. Collar de Nola e de Pelé. Você pode estar usando esses aí, tá? E, cara, os 85 mais que a gente precisa são, né? São 87 aqui. A gente põe 85 e são essas lendas aqui. Que é Hill, Hicken e Dempsey. Qualquer um, como eu sempre falei desde o início, você vai estar usando nessa troquinha aí. Mas você precisa de 20 dessas cartas aí, cara. 20 dessas cartas custam 3 milhões e 40 mil moedas, tá? E pra finalizar, a gente tem aqui o Gero 80, né, galera? Da Bundesliga, certo? E são essas feras aqui, cara. O Baku, o Akanji, qualquer um desses aqui você pode estar usando nessas troquinhas aí. Então, galera, pra fazer o Collar, que é o nosso zagueiro ali, vamos olhar ele aqui. Que eu achei a carta dele bem interessante, cara. Achei bem legal a cartinha do Collar, mano. Bom mesmo, tá? Vamos ver se é assim que escreve. Tá ali a lenda, cara. Achei muito legal essa carta dele. Bem forte, bem rápido. Pro zagueiro, ó. 125 de marcação, dedicação, avançado, liderança, força no cabeceio, galera. E carta, hein? Muito top mesmo. Defesa. Pra fazer essa lenda aqui, você vai gastar 27.830.000. Hoje valeria a pena, galera, porque ele tá custando 41 milhões, tá? Mas amanhã, depois da troca, avalia o que vale a pena pra você. Quantas cartas você tem. Se vale a pena fazer as trocas. Mas os preços são esses que eu te trouxe aqui. Uma pesquisa que demorou um pouquinho pra mim fazer. Porém, tudo é válido. Tudo é conteúdo. Tudo pra nós aí. Espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Acompanha aí o vídeo do Raj que eu deixei na tela final pra vocês aí. Olha aí que tá valendo demais. Quem tá junto, tá junto. Quem não tá junto, também tá.